Oi pessoal, eu esqueci de fazer a intro deste vídeo, então hoje nós vamos ter a última parte da história do Jonatas e da Elisa. Me desculpem, então eu fiz as partes que eu deveria fazer, eu esqueci de fazer a intro, então sem mais demora... Ah, sigam-me no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. Então é isso, sem mais demora, sem mais relação, vamos já tirar o vídeo. Arthur e Natasha juntos. Nunca pensei, né? Só assim o Playboy larga do seu cara. Oi Elisa, oi Jonas. Oi, boa noite. Oi, tudo bem? Achei que você já tava em Miami com o Steve, né? Me separei do Steve. Ah, bom, divirtam-se, a gente já tá indo embora. Já? Já. Você tá assim porque você viu o Playboy beijando aquele mulherão. Eu tinha até ficado feliz em ver os dois pegando ali dentro, mas agora vendo a tua cara eu tô meio bolada. Mas eu fiquei confusa, eu acho melhor eu ir pra casa. Eu vou estar sempre aqui do seu lado, Elisa. Que pena do Jonathan. Já, Elisa, às vezes parece que eu não tinha nenhuma consideração por ele, como nesse caso em específico. Cara, ela claramente tá mostrando que tá com os filmes do Arthur ali, como se... Não. Elisa? Quer dizer que você sonhou comigo? Eu... E... Foi assim? Por que você tá me olhando desse jeito? Não esperava. Não? Não. Você tá com fome? Sempre. Faz um omelete pra gente. O que aconteceu aí? O Floresval, ele começou a mandar um monte de mensagens pra Elisa, fingindo ser o Jonatas, no caso. Porque o Floresval tava muito naquela vibe de ajudar os dois. Então a Elisa pensou que fosse o Jonatas. E foi. É, Elisa, desculpa, mas é que eu não resisti. Eu abri um livro, acabei vendo uma foto sua, achei que fosse um sinal. Sinal que tá atrapalhando. É que a minha ruivinha tá no banheiro, você quer deixar algum recado? Com você? Acho que não, né? Tava falando com quem? O Arthur te ligou. Eu não tô acreditando que você atendeu o meu celular. Eu não resisti. Eu fiz mal? Fez péssimo, né? O que você falou pra ele? Eu falei um monte. Sabia, que saco. Eu te amo, Elisa. Eu te desejo. Eu quero namorar com você. E se você aceitar dormir aqui comigo hoje, é porque você topa namorar comigo. Claro que eu topo, né? Seu bobo. Era exatamente isso que eu precisava escutar. É, se ela topa namorar com o Jonatas, por que que ela tava furiosa? Porque o Jonatas já tem dentro do fã dela. E aí já pergunta. Agora sim, irmão. Não, não. Ai, ai. Cuidado, cuidado. Olha a rua. O Jonatas? Eu tava só brincando. Desculpa. Desculpa. Oi. Oi. Tchau. Tchau. Oi, oi. O Max e o Arthur estão... Um brinde à melhor notícia que tivemos nos últimos tempos. Você foi convidada pra ir a Paris. Paris? Jura? Você vai morar lá por um ano. Morar? Eu vou junto. A altura ele tava se aproveitando pra ir com a Elisa pra poder conquistar a Elisa. Por quê? Porque nessa altura ele já tinha descoberto as armações das fotos. E ele queria conquistar a Elisa. Só que a Elisa já queria ficar com o Jonatas e tal. Ele aproveitou dessa situação pra poder viajar com ela. Quando a dona Mirthe disse que você tava aqui, eu achei que ela tava me zoando. Adoreci a visita, viu, Rubinho? É que eu tenho uma novidade pra te contar. Deve ser boa notícia, diz aí. Que eu recebi um convite de trabalho um pouco... diferente. É em Paris. Em Paris? Você tá virando modelo internacional? Que coisa linda, meu... Vem cá, você vai ficar quanto tempo? Um ano. Você tá me dizendo que você vai passar um ano longe de mim, é isso? Uma agência de lá se interessou por mim. Ai, ai, um ano sozinha. Vai ser duro. O Arthur iria como o meu agente. Ele não iria só como seu agente, não, Elisa. O Arthur não desistiu de você. Você não... Você não entende isso, pelo amor de Deus. Mas é um convite real. O Arthur não ia inventar isso. Elisa, se eu te pedir pra ficar, você fica. Eu teria coragem de me pedir pra ficar. Jonatas, vai comigo pra Paris. Você sabe que não dá. Eu ainda não aceitei. Eu vim falar com você antes. Mas você vai aceitar. Nossa, eu tô me sentindo que nem na época do concurso, quando você se afastou de mim. Não, não, não. Agora é diferente, Jonatas. Será que é mesmo? Se você acha que já sabe tudo o que vai acontecer, eu tô perdendo o meu tempo aqui, né? Eu teria coragem de pedir pra pessoa não ir. Por que não? Tudo bem. Mas eu teria coragem. Se eu não vou mentir, eu teria coragem e ia pedir pra pessoa ficar assim. Oi. Eu vou pra Paris, Jonatas. Só que eu não quero que isso me afaste de você. Eu já sabia que você ia topar essa viagem. Você acha que eu tô sendo egoísta? Eu achei que nem valesse a pena mais a gente ficar junto. E não é por causa da viagem. Porque eu fiquei com ciúmes de dar tudo com você. Eu não quero te perder de novo, disso eu tenho certeza. Então a gente vai dar um jeito. Nosso amor é mais forte que o tempo. Eu vou fazer uma poupança. Quando eu puder, eu tiro férias e eu vou te visitar. Vou dar entrada no passaporte hoje mesmo. No momento certo, eu tiro férias e vou te visitar. Tá bom. Às vezes, o amor tem que ser, tipo, tem que falar mais alto que até o trabalho. Cara, eu sei que muita gente pensa diferente de mim, mas eu penso que o amor é muito mais importante que o trabalho, então, sei lá. Eu não vou aguentar de saudade. Bom, depois a gente continua o nosso passeio pela nossa Paris particular. Foi o treino mais louco que eu já tive. Ai, Jonathan. A gente tava trabalhando, tá, Jonathan? O Arthur tá me preparando pra viagem. Estranho. Parece que eu já vi esse filme em algum lugar. É, eu também. Não gostei do final. Eu não sei se eu gostei do final ou não, porque houve uma época que eu shippava a Elisa com o Arthur, aí eu parei de shippar os dois, comecei a shippar a Elisa e o Jonathan. Então, cara, nem sei o que comentar. Desculpa se eu fui um pouco grosseiro, mas me conta, como é que foi a sua aula de Paris? Engraçado. Não, adivinha como é que fala pescoço em francês? Não sei. Cu. Cu. Dizem que Paris é linda, mas eu tenho certeza que ela vai ficar muito mais bonita quando você chegar. Você vai me visitar logo, né? Claro. Je t'aime. Isso não dá pra mudar em lugar nenhum do mundo. Nossa, que bonito isso que o Jonathan disse. Tipo, eu te amo e isso não vai mudar em lugar nenhum do mundo. Achei fofo. E Tumblr, anotado. Jonathan, para de se esconder. Esse garoto. Assusta, seu maluco. Como é que você se viu aqui? Ah, não te interessa. Se esse frangote consegue subir, eu também consigo. O Jonathan quis fazer uma surpresa pra Elisa, mas já acabou mostrando ao Dino uma forma de entrar na casa. Então, fez bosta. Quando eu tava saindo agora do trabalho, eu vi a Elisa dançando coladinha com o seu Arthur de novo. Pode ir. Ah, mas ela vai viajar pra Paris com ele agora no final do mês. Ué, já? Oi, Rui. Oi, sapo. Saiu a data da minha viagem. Tá ligado. Final do mês, né? Ué, quem é que te contou? A Cida. Falou também que você anda se divertindo bastante. Quais aulas de dança? Playboy? Jonathan, a gente dançou junto, sim, tá? Mas é que do jeito que você tá falando, tá parecendo até outra coisa. Elisa, se coloca um pouco no meu lugar, véi. Não quero te discutir. Muito menos eu. Então, tchau. Eu não tô chorando pela discussão dos dois, não. Tô chorando porque eu bocejei e tô com o meu de cabeça. Mas, uma coisa, pessoal, assim, vocês perceberam que é a Elisa sempre que quer que o Jonas babie ela. E aí está a prova. Você não precisava ter tido o trabalho de trazer o casaco até aqui. Quer dizer, desculpa, né? Não tô. Desculpa, deixa eu ver de novo, vou ver se é nele. Não faz isso, vai. Eu disse não. Arthur, a nossa história foi especial, mas... Acabou. Eu não quero mais ficar no mesmo apartamento que você em Paris. E acabaram as aulas sobre Paris. Agora deixa eu aproveitar os últimos dias que eu tenho pra curtir com meu namorado aqui no Brasil. Tarde demais, Elisa, o Jônatas viu a cena, o Jônatas interpretou mal a cena e não há muito o que ser feito. Que bom que você marcou essa conversa. Não vejo a hora de fazer as passas. Não, na verdade, eu não vim fazer as passas com você, Elisa. Eu vim me despedir. Eu só viagem no fim do mês. Mas a gente termina hoje. Essa viagem não é motivo pra gente terminar, Jônatas. O problema não é Paris, não. É o Arthur. Eu vi o clima entre vocês aqui no Flor do Laço ontem. O Arthur forçou a barra, sim. Só que eu já falei pra ele que não tem mais aula no Brasil. Vamos aproveitar o tempo que eu ainda tenho aqui pra ficar junto. Vem. Eu te amo. Eu queria muito acreditar que vai dar certo, mas não vai, Elisa. Nosso amor é mais forte que isso. Acabou, Elisa. Eu já chorei muito por você. Vai ser melhor pra todo mundo. Boa viagem. Foi a primeira vez que eu vi o Janta já se posicionar e a não curar atrás da Elisa. Mas, pra quem pensou que isso vai durar muito tempo, errou! Eu ouvi o mais rápido possível quando eu fiquei sabendo. Tudo bem? Tá. A gente não devia ter terminado a jornada. Elisa! Como é que você tá? Você não desgruda, não, cara? Faço minhas as suas palavras. Arthur, o que você tá fazendo aqui? A gente não combinou de se encontrar só no aeroporto agora? Fiquei preocupado, né? Em saber que o bandido do seu padrasto tá solto por aí. Eu falei que todo mundo já tinha descoberto que o Dino tava solto porque viram o Dino, então... Viu só como você é querida? Quase todo mundo que eu já me vi. Fico quase. Chegou aqui pra foto. Peraí, peraí, peraí. Você convidou o Carrapato e me convidou. Você tá aqui de pé neto, então? É isso mesmo? Ei, Ruiva! Vamos tirar uma selfie! Todo mundo quer tirar selfie com você! Será que eu vou conseguir me despedir de você? Foi pra isso que você veio, né? Foi. Eu tenho certeza que você vai arrebentar. É só você sorrir que o mundo caiu seus pés. Obrigada. Esses dois já se despediram um milhão de vezes. Essa é a segunda vez, eu acho, que eles estão a se despedir. Mas terão outras milhões de vezes que eles ainda vão se despedir. Quer dizer, eles não param de se despedir. Buguei aqui. De mim, você também vai lembrar pra sempre. Elisa. Sai daqui. Vem me matar. Vem pertinho, que aí você sabe o que é isso. Vem me matar. Deixa ele embora! Vem me matar. Não, não, não. Não, não, não. Bom, esse Dino é um violador. Pessoal, ele logo já chegou ali e tirou a camisa, cara. Ai, nada. E depois ainda a Elisa foi toda patetinha, foi lá com uma faca. E ainda por cima a faca que a Elisa levou foi usada pra furar o Jonatas, cara. Aquela faca sua atrapalhou tudo. Moço! Calma, calma. Alguma coisa acontecer com o Jonatas, você vai pagar no inferno do demônio. Existe, Jonatas. Existe. Consegui viver sem você. Eu me adoro. Com licença, você sabe da família do Jonatas Castro? Eu sou a mãe do amor. Vai gritar. Ele teve uma hemorragia interna que já foi controlada, mas infelizmente a facada atingiu o fígado e o trauma foi bem grave. A única saída é fazer um transplante de fígado urgente. A gente tá em busca de um doador tipo O positivo. A senhora sabe qual é o seu tipo? Ai, B. Eu sou O positivo. Eu posso e quero doar. Filha, você viaja amanhã uma cirurgia dessas. Ai, pai, pai, eu não vou viajar pra lugar nenhum com o Jonatas assim. Eu tenho que fazer isso por ele. Bom, não foi mais do que obrigação dele. Quer dizer, obrigação mental, nem porque o Jonatas foi esfaqueado por culpa dela mesmo. Então se ela tem a chance de salvar o Jonatas, salve. Estamos prontos. Eu tô aplicando anestesia, ok? Foram horas bastante difíceis pros dois, mas a cirurgia foi muito bem sucedida e os dois estão bem. É novela, os dois são principais. A novela estava na sua areta final, então, obviamente, os dois têm o que estar bem. Vai dar tudo certo. Agora você tem um pedacinho de mim e você. Eu te amo. Você sabe que olhando daqui, pareceu que ela disse... Eu te amo. Deu pra ver direitinho. Ai, meu filho, coisa boa ouvir a sua voz. O que aconteceu? Mãe, por que eles estão leitados na máquina? Você precisou fazer um transplante de fígado, filho. Mas você sabe quem foi a sua doadora? Hum? A sua ruivinha. Beleza. Quer dizer, eles nem levaram dias pra se recuperar, é melhor pra acordar. Acordar praticamente no mesmo dia depois da cirurgia, então... Ah, não sei se é por ser novela ou algum motivo especial. Você tá sentindo dor? Quer que eu chame alguém? Não. Eu tô bem. Graças a você. Eu fiquei feliz de poder te ajudar. Eu fiz isso porque eu fiquei com medo de te perder. Eu não sei mais viver sem você, Jônatas. Agora descansa e fica bom logo. Ai, que cena mais fofa e mais linda. Tô até chorando. Oi. Tô atrapalhando? Não. A gente tava justamente falando de você. Jônatas, eu só dei uma passadinha aqui porque eu tenho que ir pro fórum, tá? Agora eu tô muito melhor. Amanhã eu venho te ver, tá? Tá te esperando. Tchau. Tchau. Eu vim me despedir. Eu viajo amanhã. Mas não esquece, tá? É só um até logo. Nem se eu quisesse. Agora eu carrego um pedaço de você dentro de mim. Não deixa rolar a ruivinha. O ano passa rápido. Tira toda a onda do mundo em Paris. Você é o cara mais incrível que eu conheço. Você é o amor da minha vida. A Elisa saiu primeira do hospital. Os médicos já tinham dito isso porque ela só doou, né? E o Jônatas tava com mais problemas e por isso que ela ainda tava internada. Até que enfim, né, Arthur? Achei até que você não ia mais. Eu não vou mais. Quem vai é ele. Você sempre fez questão de ir pra Paris comigo? Mas quando eu vi vocês dois na CTI do hospital, eu não dei de ideia. Foi quando a Elisa disse eu te amo pro Jônatas, né, pai? Você falou isso? Eu não sou bom em agir com nobreza, mas não precisa ser muito inteligente pra reconhecer um amor verdadeiro. Já tão anunciando a última chamada. É? Você quer mesmo que vá pra Paris conhecer? Tudo que eu mais quero. Essa foi a coisa mais bonita que você já fez bom. Boa viagem. O Arthur ali realmente mostrou que o amor dele não é egoísta e foi a coisa mais linda que ele poderia ter feito e fez, né, hein, pessoal? E, cara, eu achei aquilo muito bonito da parte dele. É verdade o que a Jô falou? No hospital você disse que você me amava. Jônatas, eu dei um pedaço do meu fígado pra você. Eu sei, mas é que eu quero o seu coração. Isso você já tem. Estou tão feliz, tão feliz. Estou não acreditando, eu vou pra Paris com você. É engraçado que na noite anterior o Jônatas estava internado e no dia seguinte o Jônatas estava viajando pra Paris. Olha a novela. Eu estou gemando. O senhor não vai acreditar. Eu arranjei uma parceria incrível pra nossa baixa de bio. Jônatas. Oi. Fala mais baixo. Tá, tá. Estou chamando. Desculpa, eu preciso ir. Foi mal, meu camarada. Perdão. Eu acho que ele não gostou muito da sua bufada, não. Pois é. Eu aproveito e tiro umas fotos minhas aqui no editorial pra eu mandar lá pra família. Tá. Em Paris, bufada é... Sabe o que você diz? Aqui, bufada é outra coisa. É. Não tá. Desnecessário o meu comentário, mas eu fiquei surpresa também. Aprendi. Quando a dona Estelinha me contava, eu fechava os olhos e imaginava diferente. É. Será que eles conseguem perceber que a gente é brasileiro? Não sei. Mas com certeza eles conseguem perceber que a gente é feliz. É a nossa música. Jônatas, é a Gabriele Aplin. Será que a Gabriele tira uma foto com a gente? Olá. Oi. Gabrieli, nós amamos a sua música. Uau, obrigada. Quero te mostrar uma foto, não é? Uma foto, por favor? Claro, sim. O Jônatas já era muito comunicativo. Eu acho que é porque ele trabalhava nas ruas, nem... Isso fez com que ele ficasse mais comunicativo. E eu acabei de terminar o vídeo todo horrível, mas tá bom. O que que é? Emocionada. Eu lembrei de todas as coisas que a gente ia viver. Eu viveria tudo de novo. Só pra estar aqui agora com você. Eu não daria nada na nossa história. A gente não viveu um conto de fadas, mas... Eu quero ser feliz pra sempre com você. Eu te amo, Jônatas. Eu também te amo, meu filho. Eu não sei se foi o site onde eu fiz o download, mas no final desse capítulo aí, nessa parte em parede específico, ficou com uma cor bem estranha. Tipo assim... Como se fosse coisa do outro mundo, se não é coisa do Orleans, é mais estranho. Mas foi isso pessoal, essa foi a história do Jônatas e da Elisa. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem muito o like. Se quiserem que eu poste essa história sem nenhum comentário, eu posso postar no Dailymotion. É só vocês também deixarem aqui nos comentários. E aí vocês podem deixar o Dailymotion sem nenhum comentário meu. E é isso pessoal. Muito obrigada mais uma vez por terem chegado até aqui ao final dessa história. Aproveitem e sigam-me no Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo. É muito importante seguirem-me lá pra poderem sugerir os próximos casais. Na verdade, se eu postei eles aí juntas é porque eu já tinha recebido sugestões desse casal. Então, sigam, sugiram e aguardem. Porque eu tenho uma lista assim de casais e é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é isso pessoal. Essa é mais de uma hora, essa é mais de uma relação. Eu vou desaparecer do nosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1, tchauzinho.